Alguns sites estrangeiros já publicaram suas análises do iPhone SE, que foi recentemente anunciado pela Apple. O Tecmundo fez um compilado com os destaques positivos e negativos que os veículos apontaram, então olha só. O TechRadar elogiou o design compacto, o poder de processamento e o preço acessível, mas criticou a ausência do 3D Touch, a resolução da tela e a câmera frontal. O The Independent afirma que retroceder do iPhone 6S Plus vai exigir um certo trabalho e que usar o teclado do SE é um pouco difícil depois que se experimenta o 6S Plus. O iMore afirma que não entende porque a Apple não aproveitou o sensor de 5 megapixels do iPhone 6S. O The Wall Street Journal elogiou a duração da bateria e a ergonomia do SE, mas afirmou que a Apple não marcou o ponto em originalidade, até pelo fato de o SE caber em algumas capas para o 5S. O Daily Mail considerou o SE extremamente rápido, focando no hardware dele, que é comparável ao do 6S. E o Mashable elogiou o preço, sempre considerando o preço no mercado americano, né? Afirmando que o SE vai vender muito bem. Tá aí, esses foram alguns pontos de análise de veículos gringos sobre o iPhone SE. O aparelho já está em pré-venda e começa a chegar aos primeiros consumidores no próximo dia 31 de março. A Apple espera levar o SE para mais de 100 países até o fim de maio. Mais detalhes você confere aqui embaixo nessa notícia do Tecmundo. Se você está no YouTube, o link para essa notícia está na descrição do vídeo. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti